Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta nem vai acendendo o que você negou Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte Oh moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte Oh moça, coloca bem devagarinho Oh moça, coloca bem devagarinho Tchau, tchau Ah, 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 tipo como? Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram que quer, eu pago você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Rui, parte, aonde é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Rui, parte, aonde é o Mandela Rui, parte, aonde é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Rui, parte, aonde é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Rui, parte, aonde é o Mandela Rui, parte, aonde é o Mandela Rui, parte, aonde é o Mandela Dance the night away, live your life and stay on the floor Dance the night away, grab somebody, drink a little more Assim mesmo E aí Tchau 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 Atei seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Oh, 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 oh Aceitei os meus erros, me reinvetei Virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar Problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou te ir Sabe como que é? Eu jurava que poderia ser uma qualquer Quase um terço do começo De coisas que poderia fazer Sem nada pra dizer Eu sigo no silêncio pra não entreter Vai que um dia eu gosto e começo a ver Além do que era pra ser Eu sei que eu posso e às vezes recebo Alguns outros se há menos, mas É pela gente que eu prezo o interesse pra uma outra qualquer Tô com saudades de você Perigo, mas não vai entender Metade do que eu tenho pra dizer Amigos, até certa instância Tô com saudades de você Perigo, mas não vai entender Metade do que eu tenho pra dizer Amigos, até certa instância La, 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 la E aí E aí E aí Obrigado.